50 tons de cinza é maquiado Porque aquilo ali não existe O bagulho é muito mais sinistro do que aquilo É tipo mais real É mais vida real, é mais Brasil É, aquilo ali tá muito maquiado Porque ele fala um pouco do BDSM, né Que é bondade, submissão, dominação Pra quem vive esse mundo A humilhação é muito mais Do que aquilo, tipo aquela menina lá Ela, ele fazia alguma coisa Ela não gostava, ela sumia e dava um xilique Aí ele ia dar uma 3 palmadinha na bunda dela Pra quem viu o filme, tá ligado E pronto Não é aquilo, é um negócio que entra na sua mente Você é propriedade da outra Tu não vai se sentir ofendido Não vai sair igual ela Você é como se fosse um cachorrinho de alguém É, a pessoa Manda em você, manda na sua mente Você deve obediência, tem galera que anda Com o nome da pessoa no pescoço Que usa, se descaste idade Com coleira Só durante ali a hora do sexo? Não, na vida A pessoa usa isso na vida É o estilo de vida da pessoa Ela é de alguém Então, aquele livro é muito café com leite Caralho E aí no teu, então, tem uma galerinha mais radical Tem Aí lá, como é mesmo o negócio Mas foram personagens que tu criou Ou o quê? Ou se baseou em histórias que tu conhecia? Algumas coisas eu fiz E eu também entrei muito nesse mundo do BDSM Pra escrever Né? Escrever sobre Shibari Que é aquela Mas tu pesquisava pornô? Essas coisas assim? Pra ver? Shibari não é pornô Não, tipo o BDSM Tu ia precisar o quê? Pra poder pegar referência As parafinas A pessoa que gosta de ser humilhada A que gosta de ser cuspida A que gosta de apanhar Eu tive que entrar Mas sair do papai e mamãe Sim Que é o que todo mundo conhece E ir pra uns bagulhos assim Diferentão Chegou a conhecer alguém Que fazia isso e tal E conversar com as pessoas Com certeza Inclusive você Que tá aí e fala Ai, não existe ninguém Que gosta de apanhar Existe Eu já vi um cara Uma cena de um cara Que ele tava levando tanto chute No caso da dominadora dele Ele era um submisso Ele levava chute nas bolas Tanto chute Tanto chute Que fazia barulho Tem um bar aqui Vou dar uma dica O nome do bar é Dominatrix Fica ali na Augusta É só bar de fetiche Todo dia tem um fetiche diferente Aí nesse dia era De espancamento As pessoas assistem no caso Sim Não pode filmar Né Mas assim Eu tenho o meu escravo Você é meu escravo Eu te levo lá Você gosta de levar um chute nas bolas Aí você deita no chão E aí O pessoal ficava com dó dele Mas ele gemia de prazer E o pau dele tava duro Caralho E aí a mina falava assim Tá bom Você quer mais Ele falou Eu quero mais Eu quero forte E ela batia 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 Até que ele gozou de tanto Que ela bateu Então Fiquei com dó do cara Não Cara Tava sentindo prazer Tava 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 Obrigado.